Olá caros alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar a nossa primeira aula do quarto bimestre. Primeira coisa, esse trabalho aqui vale dois. Como que vocês vão saber o que fazer no trabalho assistindo a essa videoaula com atenção até o final? Não adianta não assistir a videoaula e correndo lá perguntar para a professora o que é para fazer, porque eu vou pedir para que vocês assistam a videoaula? Afinal, eu vim aqui gravar, eu tive um trabalho, eu me organizei para vir aqui ensinar na videoaula. Beleza? Então, esse quarto bimestre se organiza melhor. Esse trabalho é o primeiro trabalho de produção de texto PTO do quarto bimestre, repetindo, vale dois. Vamos lá, qual que é a proposta? Vocês vão construir um mapa conceitual. Esse mapa conceitual é bem legal de fazer. Primeira coisa, vocês vão construir ele em uma folha de sulfite ou no caderno. Segunda coisa, vocês vão usar régua. Terceira coisa, vocês vão colorir. Quarta coisa, vocês vão escrever com uma letra bonita. Não adianta mandar para a professora a foto lá tudo escrito a lápis, que eu não entendo nada. Tem que ser uma coisa bem feita. Por que vocês deveriam aprender a fazer um bendito do mapa conceitual? Porque ajuda nos estudos? É uma organização legal na hora de estudar. Vejamos. Mapa conceitual. Mapa conceitual pode ser utilizado em qualquer disciplina para sistematização de conceitos. Leia a seguir um mapa conceitual para compreender melhor esse gênero. Esse mapa conceitual é de ciências da cadeia alimentar. Digamos que, não que a professora fez isso, mas digamos que a professora passou um texto sobre a cadeia alimentar. E vocês teriam que transformar esse texto de uma maneira para estudar melhor, né? Então, é isso que acontece. Vocês vão pegar lá, cadeia alimentar. Quais são os organismos? De compositores, consumidores, produtores. O que que os compositores realizam? Aí vai por importância das informações. Realiza o reciclagem dos nutrientes. consumidores. Os consumidores, eles podem ser o que? Primários, secundários, terciários. E os produtores produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Vocês resumiram uma matéria gigantesca do mapa conceitual e tudo o que vocês precisaram, precisavam aprender desse conteúdo. Lembrando que é só um exemplo, né? Eu não sei, vocês aprendem lá em ciências, é isso ou esse conteúdo. Mas ele serve para estudar, para se organizar, para sistematizar o conteúdo, para absorver melhor as informações. E o mapa conceitual, ele é assim. Ele é dividido por flechas, por quadros. Pode ser balão, professora, balãozinho de currinho? Pode. Desde que tenha as flechinhas indicando. Colorir, sim. Pelo menos o mundo lá escreve a caneta, consumidores, bem bonito lá. Não que vocês vão fazer sobre consumidores. Vocês vão escolher a ideia. E deixa tudo colorido e bonito na hora de mandar para tirar foto. Eu quero um trabalho bem caprichado. Beleza? Entenderam o que é para fazer? Como que faz o mapa conceitual? Repetindo. Pega um texto sobre um tema e transforma as partes mais importantes desse texto no mapa conceitual. Aí, na página 21, vocês têm a questão 1, 2, 3, 4, 5 para responder. E daí, vamos lá na página 22. Projeto de escrita. Preparação. Como que vocês vão preparar o mapa conceitual de vocês? Realize uma pesquisa sobre o tema em revistas impressas digitais na internet ou em outras fontes. Nos materiais impressos, sublinhe os trechos referentes à classificação das fontes de energia. No caso de materiais digitais, salve os arquivos no computador e destaque esses trechos com a cor de sua preferência. Qual que é o tema que vai ser o mapa conceitual de vocês? O tema é esse daqui. No mapa conceitual de vocês, o tema é fontes de energia renováveis e não renováveis. É sobre isso que vocês vão pesquisar. Sobre esse tema. Não é livre. Todos vão fazer o mapa conceitual relacionado a esse tema. Voltando lá. Na preparação. Depois que vocês souberam o tema. Na questão 3. Compare as informações presentes nos textos pesquisados. Verificando se não há discordância entre eles. Se houver, esclarece as dúvidas com o professor de ciência. 4. Identifique os conceitos dos textos lidos e liste-os hierarquicamente. Hierarquicamente quer dizer por ordem de importância. Começa lá, por exemplo, dos consumidores, da equilibridade. É mais ou menos assim. Do mais geral para o mais específico. Produção. O mapa conceitual deverá ser produzido na folha disponível no material de apoio. Lá no material de apoio de vocês, no final do livro, tem... Vamos deixar aqui. Tem na página 3. Uma página para destacar. Se vocês não tiverem folha de sulfite, vocês podem fazer aqui bem bonito. Tá bom? Voltando. Para dar início a essa etapa, escrevo o tema no topo do mapa, fazendo uso de recursos gráficos diversos, como formas geométricas e cores. Recursos gráficos são os desenhos, né? Pode ver que tem formas geométricas e cores, não é verdade? Nesse mapa conceitual. 6. Organize o mapa em ordem hierárquica, ou seja, mais geral para o mais específico, do mais importante para o secundário, menos importante. 7. Destaque os quadros com cores diferentes da usada no tema, ou seja, se vocês fizeram o tema em vermelho, faça outro quadro em verde, o azul, certo? 8. Indique por meio de linhas e setas, os elementos e componentes de cada conceito, utilize palavras de ligação para relacionar. Então, vai ter que ter as flechas, setas, linhas, etc. para indicar em ordem hierárquica. Se baseia nesse mapa aqui, esse aqui está bonito, eu gostei. Só que o tema não é esse. O tema é o quê? Fontes de energia renováveis e não renováveis. O tema é de vocês. Mas se baseiem nessa ordem, nessas cores, se vocês quiserem, façam um negócio caprichado. Beleza? Esse trabalho vale dois pontos para PTO e eu quero fotos. Fotos bem nítidas. Escrevam dentro das figuras geométricas. Bem declarado. Beleza, pessoal? Até a próxima aula! Tchau! Obrigado.